A criação de uma cooperativa foi o caminho encontrado pelas famílias deste assentamento de Formosa, em Goiás, para comercializar frutas produzidas nos quintais das casas. Maracujás e mangas são processados e transformados em poupas. Cada cooperado traz sua produção de frutas, trabalhando com acerola, caju, maracujá, goiaba. São frutas da região mesmo. A gente traz para cá, a gente beneficia, processa, faz o envasamento e uma vez por semana são entregues a essa produção nas escolas de Formosa e Vila Boa, pelo programa do PNAE, programa do Governo Federal. Os assentados recebem assistência técnica da IMATER do Distrito Federal por meio do programa TER do Governo Federal. E aqui na cooperativa, os associados estão com uma nova experiência na produção de hortaliças orgânicas. Por enquanto, são em torno de 20 variedades, mas a ideia é expandir a produção. Mais área, aumentar mais a hortaliça, né? Aqui nós estamos só na experiência, mas está muito bom. Em todo o país, são mais de 9 mil assentamentos rurais. Por meio de assistência técnica, o INCRA busca melhorar a qualidade de vida das famílias assentadas. Além de aumentar a produção, a tecnologia agrega valor aos produtos. Levar tecnologia a esse tipo de produção, que é uma produção familiar, na maioria dos casos, uma pequena produção, é levar tecnologia adequada e organizar essa produção para que ela consiga acessar mercados, tanto institucionais quanto mercado das grandes cidades, das pequenas cidades, que é onde se quer chegar.